Olá, está no ar o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques nesta edição do programa. A administração do TJRS visita comarcas atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. O Tribunal participa de mutirão para encaminhamento de documentações básicas em shopping da capital a partir da próxima semana. Estas e outras notícias são destaques desta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. Uma comitiva do Tribunal de Justiça visitou nesta semana as comarcas que foram atingidas pelas enchentes nas regiões dos vales do Taquari e do Caí. Acompanhe a matéria. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, junto com a equipe da administração do Tribunal, foram até as comarcas do vale do Taquari, do Caí e do Paranhana para acompanhar os trabalhos de recuperação e apresentar soluções para a retomada das atividades de todos os servidores e do funcionamento dos prédios do Poder Judiciário, que foram inundados pelas águas. No vale do Taquari, a visita começou em Arroio do Meio. A cidade foi uma das mais atingidas do Estado. O foro da cidade foi duramente atingido com a água, invadindo o segundo pavimento. O acesso ao prédio ainda está vedado aos servidores e população em geral. A energia elétrica foi reestabelecida. A limpeza do prédio ainda está sendo feita, com lodo na parte térrea e destruição parcial de mobiliários e equipamentos. A previsão de liberação das áreas afetadas é para agosto ou setembro. Na verdade, a gente já tinha expectativa, quando começaram as primeiras informações sobre o tamanho da enchente, a gente já tinha expectativa que seria maior que aquela de setembro. Aquela de setembro atingiu até um metro e pouco no primeiro andar. E essa agora, de maio deste ano, atingiu o segundo piso, um metro e meio do segundo piso. Então, na verdade, não é que foi muito rápido a subida da água. Ela vinha crescendo, aumentando e chegando a patamares, a níveis que nem se imaginava. Sabíamos que seria grande, mas não da dimensão que foi. A segunda parada foi na cidade de Estrela. Aqui, o rio Taquari chegou a quase 34 metros. A situação foi avassaladora e a retomada de alguns setores da economia e moradores ficou incerta. Regiões inteiras da cidade foram completamente destruídas. Podemos ver a situação da cidade antes e depois das enchentes. Casas foram arrancadas e o foro da cidade foi a terceira vez atingido pelas inundações de setembro e novembro do ano passado e de final de abril e durante o mês de maio deste ano. A partir de agora, a diretora do foro da cidade, Juiz Acarem Letícia Castro Pereira, identifica que não há mais condições de continuar no prédio com uma situação de risco iminente. A água atingiu o segundo pavimento. A energia elétrica foi duramente afetada. Os entulhos já foram removidos, mas não há previsão de retorno para este prédio. Foi um momento bem difícil, angustiante, pela terceira vez sofremos com a enchente, mas dessa vez com uma dimensão catastrófica, como foi toda a cidade, todo o município de Estrela, a exemplo de vários outros daqui do Vale Itacoari sofreram. Aqui na região do foro, a cota de inundação foi atingida muito facilmente e com isso fez com que a água que nunca havia subido além do térreo nas outras enchentes e inundasse também o segundo pavimento. Temporariamente, o trabalho será realizado nas dependências do Tribunal do Trabalho da cidade, que abriu as portas para receber os colaboradores atingidos da Justiça Estadual, até que seja construído um prédio para o novo foro, em parceria com a Prefeitura de Estrela, que está doando uma área na região central da cidade. Nós estamos unidos, o Tribunal de Justiça, através da liderança do comitê dos cinco tribunais sediais no Rio Grande do Sul, encaminhou agora com a recomendação do CNJ, os 180 milhões que estão sendo distribuídos aos municípios, produzimos a suspensão das parcelas dos precatórios em municípios em estado de calamidade como estes, para que o recurso fique na mão do prefeito e que ele tenha condições de de imediato começar a alcançar a sua população, que somado aos recursos mais burocratizados, que são os recursos que chegam da União, chegam do Estado e que exigem projetos, exigem isso, exigem aquilo, talvez, quando chegarem esses recursos, ele já tenha dado um início produtivo de alcance à sua comunidade. O Judiciário é uno, como a gente começa, e agora, mais do que nunca, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos dando um exemplo disso. Desde o primeiro momento da calamidade, atingiram cinco tribunais aqui do Estado, e a Justiça Federal, a Justiça Federal do Trabalho, nós estamos trabalhando nessa parceria, verificando caso a caso o que um pode colaborar com o outro. E esse exemplo aqui de estrela é aquilo que se concretiza da parceria, quer dizer, nós vamos receber os colegas da Justiça Estadual aqui, nessas instalações, todos serão bem instalados, e isso demonstra para a comunidade aquilo que nós precisamos cada vez mais fortalecer, a ideia que a Justiça é uma só. Nesta manhã, viemos aqui no Fórum de Feliz, onde o presidente do Tribunal de Justiça Desembargador, Alberto Delgado Neto, vai continuar as suas visitas para saber as situações nas cidades atingidas e também conversar com os prefeitos para saber os desafios daqui para frente. A continuidade da visita será em São Sebastião do Caí e também em Igrejinha. Na cidade de Feliz, o rio Caí chegou a 14 metros. A maior enchente que atingiu a cidade foi uma grande enxurrada que devastou casas, com deslizamento de terras nas encostas e até mesmo prédios públicos foram danificados. A inundação deixou ilhado o prédio do foro. Alguns processos foram danificados pela entrada da água no subsolo. O acesso agora está normalizado e a liberação total das atividades está prevista até o final do mês. A segunda vez que sofremos uma enchente, a primeira foi igualmente séria, mas não tanto, mas se conseguiu na época levantar todos os processos, teve algumas perdas, mas acabou se reconstruindo os processos, não teve um resultado negativo tão drástico. Dessa vez, todos os processos que estavam já digitalizados e também aqueles antigos que estavam arquivados foram todos atingidos e a gente não sabe se será possível recuperá-los. De Feliz, a comitiva do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se direcionou para São Sebastião do Caí. A água chegou a poucos centímetros do teto do primeiro andar, afetando mobiliários, equipamentos e toda a rede lógica e elétrica. O acesso ao prédio está parcialmente liberado, com circulação no pavimento térreo vedada e possibilidade de utilização das áreas dos pavimentos superiores. Com obras sendo finalizadas, a previsão de normalização é até o final do mês. O fórum aqui de São Sebastião do Caí, então, ele foi atingido pela segunda vez, num lapso temporal de seis meses. Em novembro foi a primeira vez que a água entrou aqui no fórum. E agora, em maio, ela entrou novamente, em primeiro de maio, que houve a enchente aqui. No dia anterior, nós conseguimos aqui nos organizar, fizemos um mutirão, conseguimos subir parte dos móveis para o segundo andar, mas a enchente realmente nos surpreendeu. Como vocês podem ver, ela atingiu quase que o teto do primeiro andar. E, enfim, então, a gente tem muita coisa ainda para arrumar. Mas, na minha concepção, é muito importante essa visita que o tribunal tem feito a todas as comarcas, aos fóruns que foram atingidos. Isso demonstra uma preocupação com a aproximação, com os servidores, com os magistrados, inclusive com a comunidade dessas cidades. E também, nos dá uma segurança de que poderemos retornar com segurança em breve. O destino agora foi Igrejinha. A cidade que fica no Vale do Paranhana, teve também a enchente mais avassaladora que se tem notícia. O rio subiu muito rápido, inundou casas e invadiu prédios. O foro da cidade teve em torno de 50 centímetros de água no térreo, mas foi o suficiente para causar muitos danos no mobiliário e na rede elétrica. Os serviços de limpeza e de remoção de entulho foram concluídos. A previsão de liberação das áreas afetadas é até o final do mês de junho. A visita do presidente é muito importante. Ela é muito importante porque desde o início, desde o primeiro dia que tivemos da catástrofe, desses eventos climáticos que nos vitimaram, vitimou o Estado todo, a administração do tribunal sempre foi muito proativa. Então, nós não ficamos perdidos enquanto magistrados, servidores, estagiários, até porque a prestação judicial não parasse. Então, a corrigidoria, a presidência, a administração como um todo foi muito proativa. Então, isso daí nos ajudou muito, nos acalma, acalma o servidor, né? E também os jurisdicionados, advogados, membros do Ministério Público. Assim que a água liberou o acesso aos prédios, a água baixou, nós iniciamos uma atuação. Então, estamos já em fase adiantada nos três prédios dessa recuperação. O foro de Feliz, a água atingiu apenas a área inferior, então removemos os arquivos, limpamos o prédio, o foro está operacional no pavimento principal. O foro de São Sebastião do Caí, a água atingiu dois metros no pavimento terra, então ali nós tivemos danos mais profundos nas subestações. Estamos com uma energia por trafo alugado, então foi instalado transformador, estamos estabelecendo a internet e a previsão é que o acesso total à comarca vem até o final do mês. Em Igrejinha, o foco foi restabelecer o funcionamento do prédio, como a água atingiu o primeiro andar, com 50 centímetros, estamos usando toda a substituição do piso, mas o foro está funcionando no segundo pavimento, conseguimos estabelecer link de internet, toda a rede elétrica e lógica. Então aqui a prestação jurisdicional não foi prejudicada e a nossa expectativa é que nos próximos 15 ou 20 dias vamos conseguir restabelecer o pavimento terra também para voltar à normalidade. Quem foi afetado pela enchente e precisa encaminhar documentações básicas poderá fazer isso na próxima semana. Um mutirão será realizado no Shopping Total em Porto Alegre. E isso só vai ser possível após a assinatura de um termo de cooperação envolvendo o Judiciário e mais 14 instituições públicas do Estado. O compromisso foi firmado na segunda-feira, dia 10 de junho, entre o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Alberto Delgado Neto, o governador Eduardo Leite e demais dirigentes. A ideia da Central Cidadania é que, diante da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, pessoas que perderam documentos em meio à catástrofe consigam fazer a emissão da nova documentação de forma gratuita. Toda a documentação básica das pessoas passa a ser fornecida de uma maneira menos burocratizada, de uma forma mais rápida. E essa semana deste mutirão talvez seja a semente que a gente precisa para criar essa permanente sinergia entre as instituições públicas, que produz não só economia, mas produz principalmente uma racionalidade de prestação de serviço que atinge diretamente a população, que é a razão de sede de todas essas instituições. O termo de cooperação formaliza uma maneira de atuar que o Judiciário já desempenhava. Em projetos como o Justiça Itinerante Emergencial e o Recomeçar é Preciso, servidores e magistrados encaminham pedidos dos cidadãos impactados pela enxurrada. O diferencial é que agora poderão fazer estes e muitos outros encaminhamentos em mutirões permanentes nos próximos meses. Eu acho que isso valorizou extremamente o nosso trabalho, porque a gente pôde entregar para a população, estar perto da população, e entregar tudo o que ela estava precisando neste momento de crise. Acho que isso nos dá uma gratificação imensa, assim, de nós podermos contribuir com a cidadania. O primeiro mutirão será entre os dias 17 e 23 de junho, da 1 às 6 da tarde, no estacionamento do Shopping Total. Serão mais de 40 instituições reunidas para atender a população, desabrigada ou em situação de vulnerabilidade. As pessoas poderão ter acesso a segundas vias de certidões de nascimento e casamento, da carteira de identidade, do CPF e da Carteira Nacional de Habilitação, entre outros documentos. Quero já de antemão agradecer a parceria da Metroplan, através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que vai disponibilizar ônibus de toda a região metropolitana de graça, que sairão ou das prefeituras ou de alguns abrigos, que estão acolhendo as pessoas que foram afetadas pelo incente e levarão eles até o Shopping Total e depois retornarão até a prefeitura dos municípios da região metropolitana ou aos abrigos. Assim como a Prefeitura Municipal de Porto Alegre está disponibilizando ônibus municipais, que passarão em alguns abrigos, que tem mais pessoas em Porto Alegre, e levarão até o Shopping Total. Também estarão disponíveis serviços de perícia médica e orientação jurídica. Depois da capital, o mutirão deve ser realizado em outras cidades gaúchas. Somos nós que temos que nos organizarmos para levar o serviço ao cidadão, e não o cidadão que tem que se organizar para atender a compartimentação feita no governo. Afinal, nós servimos ao cidadão e não ao contrário. Por isso que é muito importante que haja esse esforço conjunto, sempre que necessário, que possível, para que a gente entregue esse serviço com qualidade, com agilidade, com a presteza necessária aos cidadãos gaúchos. Então, eu saúdo essa disposição de todos, que quando firmam esse compromisso, esse termo de cooperação, assumem esse compromisso perante a sociedade, para que a gente possa levar de forma simples, objetiva, direta, a prestação desse serviço básico de alcançar a documentação necessária a cada um dos cidadãos. Vamos agora para um breve intervalo. Já voltamos. Os 150 anos de história do TJRS estão preservados no Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. No espaço, você encontra exposições, visitas guiadas e um acervo histórico, material e documental. O local também recebe estudantes e realiza eventos culturais. Visite o Memorial do Judiciário, que fica no Palácio da Justiça, na Praça da Matriz, em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às sete da noite. Navegue pelo site do TJRS e conheça as exposições e projetos que revelam a trajetória do Poder Judiciário e da sociedade gaúcha. Dezenas de moradores do bairro Humaitá, na zona norte da capital, que tiveram os imóveis atingidos pela enxurrada, receberam a segunda via da matrícula do terreno de forma gratuita. Tudo isso graças a uma iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça. A Mara vive com a filha em uma casa construída próxima à linha férrea, em Porto Alegre. Após um esforço de anos, ela conseguiu regularizar a situação habitacional e conquistou a matrícula do imóvel em 2020. Só que a enchente de maio deste ano levou boa parte dele embora. A maior perda para nós, que a gente teve assim depois, foi os de memória, os de fotos, recordações de filhos pequenos. Essa foi a perda pior assim, sabe? Além de memórias, móveis e eletrodomésticos, ela precisou refazer o documento que atesta a posse da propriedade. Ele é essencial para que a proprietária possa encaminhar pedidos de benefícios e até mesmo comprar itens de maior necessidade. A grande questão da regularização fundiária urbana é que ela confere o título de propriedade. Esse título de propriedade faz com que a pessoa possa vender o imóvel, também pode usá-lo para uma garantia de dívida, por exemplo. Hoje as pessoas vão precisar disso para reconstruir suas vidas. Então, é justamente a matrícula do imóvel que vai permitir com que elas possam comprar seus eletrodomésticos, comprar seus sofás, porque eles poderão dar o seu imóvel em garantia para poder retomar suas vidas. A ação aconteceu na casa do presidente da Cooperativa Habitacional, o diretor Pestana, o Jair. Filho de ferroviário, ele ouvia as histórias da enchente de 1941, mas nunca imaginou que o lugar onde mora há cerca de 50 anos seria inundado. Ninguém na realidade tinha uma ideia, alguma coisa real do que poderia vir a acontecer. Eu jamais pensei que na minha casa ia entrar água acima de um metro, tanto que eu não me preocupei tanto em levantar os meus bens. Eu achei que isso aqui vai chegar no portão quando muito, mas infelizmente aconteceu e a gente está vivendo esse pandemônio, essa situação de guerra que a gente só vê em filmes, e tentando, como morador e como liderança, ajudar que as pessoas se reerguerem, se levantarem. Vai demorar, vai demorar, mas graças a Deus o Brasil hoje está com os olhos todos voltados para o Rio Grande do Sul e a gente vai dar a volta por cima aí com certeza. Ao todo, a iniciativa que reuniu os cartórios de registro de imóveis e a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária entregou 187 matrículas. Isso foi possível após um ato da Corregedoria-Geral da Justiça, que no ano passado determinou que moradores podem requerer a segunda via do título de propriedade em caso de desastres naturais. A diferença desta vez é que o judiciário não esperou pelos pedidos. Foi direto onde o povo precisava dele. A ideia é que nós nos desloquemos até a sociedade, que nós atendamos a sociedade. Onde a sociedade precisa, nós iremos. E é esse o nosso objetivo, é atender a população onde ela mais necessita. Eu pretendo ficar ali, vou reconstruir tudo, vou tentar tudo novamente, construir uma casa com muito suor, com muito esforço. Então eu não vou deixar assim, né? Vou reconstruir novamente, vai dar tudo certo. A gente já foi bem abençoado, com toda essa função aí, a gente conseguiu todas as nossas coisas, graças a Deus, em dobro. Então estamos aí, vamos seguir em frente. O Tribunal do Júri da Comarca de Bagé condenou um homem de 25 anos por tentativa de assassinato em um caso ocorrido em 2019. A sessão de julgamento realizada no foro local foi presidida pela juíza de direito Naira Melkis Pereira Caminha. O réu foi sentenciado a oito anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, com recurso que dificultou a defesa da vítima. Esse foi o primeiro julgamento pelo júri na Comarca de Bagé, depois da suspensão da maior parte das atividades jurisdicionais em todo o Estado em função das enchentes no mês de maio. Foi assinado nesta semana o termo de cooperação que viabilizou o abrigo provisório feminino no Foro Regional do Partenon. O abrigo que funcionou no Foro Regional do Partenon, na zona leste de Porto Alegre, foi organizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em parceria com representantes do Ministério Público, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e Prefeitura de Porto Alegre. Para o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, através de uma simples reunião dos representantes do governo, foi possível atender as mulheres em situação de vulnerabilidade, com rapidez, durante o início da calamidade das enchentes. Uma reunião simples, mas de muita boa vontade, dos representantes de todas as instituições. Em poucos minutos decidimos um abrigo para um volume de mulheres que estavam naquele momento com uma situação de vulnerabilidade, com riscos de abusos, etc. Decidimos isso na hora, reservamos o prédio do Partenon, que tinha espaço, já verificamos onde haveria espaço. Já mobilizamos, especialmente a nossa terceira vice-desembargadora, Luz Maria, com a representante do Ministério Público, com a representante da Assembleia, a delegada Nadine, com todos os entes, o município, com a secretária Rita, e com a procuradora Cristiane, rapidamente se movimentou, se conseguiu os colchões, se conseguiu montar um belo no abrigo. As pessoas foram para lá, passaram esse mês, foram perdendo a situação de vulnerabilidade, voltando para as suas casas. Hoje temos apenas seis, cinco ou seis ainda lá, e temos que fazer o registro desse termo, porque é apenas para mostrar e para marcar que a relação interinstitucional e a união de lideranças pode fazer muito deixando de lado a burocracia. Segundo a desembargadora Luz Maria e Fátima Turelli da Silva, hoje na assinatura do termo de cooperação entre os poderes, ficou evidente a importância de agir com a cooperação de todos para a proteção das cidadãs que estavam vulneráveis nos abrigos mistos, depois de ficarem desabrigadas no início das enchentes no Rio Grande do Sul. O abrigo foi uma questão que surgiu através do presidente do Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público, que, como eu falei, os dois representantes se uniram e me chamaram para que coordenasse o abrigo somente para mulheres. Na verdade, seria também para as crianças, mas devido à localização, ficaram só as mulheres porque eram andares altos. E o que se viu aqui hoje, na verdade, foi uma demonstração de que primeiro nós agimos, nós construímos um abrigo em três dias, montamos, construímos, e um mês e mais depois do início da instalação do abrigo, nós viemos assinar o termo de cooperação, sinal que os tempos mudaram e que nem situações em que as pessoas que são vulneráveis necessitam do nosso apoio, do nosso socorro, nós não podemos nos pegar a formalismos, e sim acudir a essas pessoas e depois, então, se deformalizar, né? E deu muito certo, como eu digo, bastou um aperto de mão entre os poderes e tudo foi resolvido da melhor forma possível. Os locais foram criados após denúncias de abusos sexuais nos espaços mistos, o que gerou muita preocupação nas mulheres. O prédio do Foro do Partenon foi adaptado para receber o alojamento feminino. Segundo a juíza supervisora do Foro Regional do Partenon, Anaísa Acorce Perufo, a privacidade não era possível nos espaços mistos e foi preciso agir rápido para montar uma estrutura adequada para elas. Foi tudo muito rápido, o momento exigia posições rápidas, então, como a desembargadora Luz Maria comentou, se montou toda a estrutura do abrigo num intervalo de três dias. Passados esses três dias, o abrigo começou a funcionar e aí ele funcionou a pleno nesses últimos 30 dias e hoje de manhã nós tivemos a saída das últimas abrigadas. Nós tínhamos, agora, desde ontem, nós tínhamos seis pessoas que foram para um outro local e aí, digamos, a nossa tarefa foi cumprida a contento, né? Essas mulheres foram recebidas, foram acolhidas, foram acolhidas nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades materiais, receberam orientação, receberam todo o atendimento necessário. A comarca de Palmeira das Missões publicou um edital para processo seletivo público de provas e títulos para preenchimento de vagas nas funções de conciliador cível e juiz leigo, que atuarão no Juizado Especial Cível Adjunto. As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, dia 17 de junho, e vão até 17 de julho. Elas podem ser feitas pelo e-mail que está na tela. Mais informações e edital estão disponíveis no site do TJRS. O programa Justiça Gaúcha desta semana fica por aqui. Para assistir o JG e acompanhar tudo o que acontece no Judiciário, nos siga nas redes sociais e acesse o site e o YouTube do TJRS. Para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho